Música Bendito seja o nome do Senhor Abra sua Bíblia neste momento, meu irmão Mateus capítulo de número 20 Versículo número 1 Vou ler alguns versículos para nós Nos inteirarmos de todo o contexto Diz a Bíblia Porque o reino dos céus É semelhante A um dono de casa Ou pai de família, em outra tradução Que saiu de madrugada Para assalariar trabalhadores para sua vinha Tendo ajustado com os trabalhadores Por um denário por dia Mandou-os para a vinha Saindo pela terceira hora Viu na praça outros que estavam desocupados E disse-lhes E disse-lhes E de vós também para a vinha E vos darei o que for justo Eles foram E tendo saído outra vez Perto da hora sexta E saindo por volta da hora undécima Encontrou outros que estavam desocupados E perguntou-lhes Por que estivestes aqui desocupados Desocupados o dia todo Responderam-lhe Porque ninguém nos contratou Então lhes disse E de também vós para a minha vinha Ao cair da tarde Disse o senhor da vinha Ao seu administrador Cada Chama Cada trabalhador E paga-lhes o salário Conforme Começando pelos últimos Indo até os primeiros Vindo Os da undécima hora Ou das cinco horas da tarde Recebeu cada um um denário Ao chegarem os primeiros Pensaram que receberiam mais Porém Também estes receberam um denário cada um Mas tendo-os Tendo-o recebido Murmuraram contra o dono da casa Dizendo Estes últimos Trabalharam apenas uma hora Ora Contudos Os igualaste a nós Que suportamos a fadiga E o calor do dia Mas o proprietário Respondendo Disse a eles Amigo Não te faço Injustiça Não combinaste comigo um denário Toma o que é teu e vai-te Pois quero dar a este último Tanto quanto a ti Porventura não me é lícito Fazer o que quero do que é meu Ou são maus Os teus olhos Porque sou bom Assim Os últimos serão os primeiros E os primeiros Serão últimos Porque muitos são chamados Mas poucos Escolhidos Amém Vou colocar aqui Vou colocar aqui um tema Não acerte nada com Deus Não acerte Nada antes Confie na graça O pedido que colocamos São necessidades Não são exigências São necessidades Apresente ao Senhor Apresente ao Senhor Necessidades Não exigências Amém Levante a sua mão Para o céu comigo Nós vamos orar Aleluia Essa palavra Tem ministrado Bastante ao meu coração E eu quero compartilhar Com os irmãos Aqui nessa noite Deus Não vai Te decepcionar Senhor Nós oramos Nesta hora Por teus filhos Que aqui estão Oramos por aqueles Que vão Ouvir essa palavra Que estão aqui Te adorando Nessa reunião Senhor Que estão aqui De coração Diante da tua presença Não é por não terem Mais nada a fazer Todos têm Seus afazeres Seus cansaços Suas fadigas Mas teus filhos Vieram a tua casa Nessa noite Senhor Para esse culto De adoração Não há nada Aqui Senhor Para os atrair Não há nomes Não há estrelas Mas o teu nome E a tua presença Neste lugar É o nosso diferencial Por isso Apareça Nesta reunião Espírito Santo Eu oro também Pelo teu filho Que esta semana Colocou diante de mim A sua situação E pediu Que eu orasse Por ele E pela sua casa Eu oro por ele Agora Senhor Porque o Espírito Ministra o meu coração E peço ao Senhor Que dê a vitória A este casal E que eles possam Testemunhar Nessa casa Que o Senhor Foi na frente deles Pelejando por eles E eles verão A mão do Senhor Presente Neste assunto Que eles estão resolvendo Abençoa Deus Esta reunião Fala conosco Senhor É o meu pedido Agora Em nome de Jesus Amém E amém Podem sentar Irmãos Meus queridos Se fôssemos Ensinar Nesse texto Entraríamos Em muitas questões De datas De gerações Entraríamos em questões De Israel De igreja Mas eu quero Nessa noite Trazer uma mensagem Bem simples Baseada na leitura Que eu fiz Um pouco mais Superficial Porém Com algumas verdades Que eram as verdades Que Jesus Naquele momento Queria passar Para as pessoas Que ali estavam Jesus falou Sobre o reino De Deus E ele comparou O reino de Deus A um pai De família Que tem Uma Uma vinha Ele tem um campo E tem trabalhadores Naquele campo E ele Sabia que Este trabalho Carecia De muitas pessoas O chamado De Deus Irmãos Sempre será Para Um trabalho O chamado De Deus Em primeiro plano É para que eu experimente A gloriosa E bendita Salvação Provocada por ele Na cruz do Calvário Mas sempre Haverá trabalho Porque O Senhor Chamou E disse Aos trabalhadores Dizendo A Seara Na verdade é grande Mas sempre São poucos Os trabalhadores Para nós Aquilo que é O momento De estarmos reunidos Pode ser Pode ser Um momento De serviço De serviço Para o reino De dedicação Ao reino Porque Enquanto você Adora Irmão Enquanto você Glorifica Enquanto você Testemunha Enquanto você Fala do amor De Deus Quando você Se apresenta Diante do Senhor Tudo isso Meus queridos Irmãos É Na verdade Um trabalho É um serviço Da minha parte Para com o meu Deus É algo que eu Presto a ele De uma forma Como me sentindo É Constrangido Pelo seu amor Constrangido Pela sua bondade E é interessante Irmãos Que O texto Que nós vamos Acabar aqui De ministrar Não era muito comum Chamar pessoas Ao longo do dia Era comum Chamar pessoas Na primeira hora E todos Serem chamados Na primeira hora E trabalharem O dia todo Mas O Senhor Está falando Aqui De reino Por isso Os tratamentos Não serão Comuns Normais Como acontece Com qualquer outro Que fica Chamando pessoas Para trabalhar Quando algo Vai se comparar Ao reino Sempre haverá Algo de diferente Porque o reino De Deus Ele é diferente De tudo Que nós possamos Conhecer Meus queridos Há pessoas Que estão Em nosso meio Nessa noite Que tem uma vasta Folha De trabalho Perante Deus De experiência Perante o Senhor Mas tem pessoas Aqui Que estão dando Seus primeiros Passos Quando eu dei Meu primeiro Glória a Deus Na igreja Eu achei muito estranho Eu ensaiava em casa Eu ensaiava em casa Primeiro Dentro do quarto Eu dizia Aleluia Aleluia Que soava Que soava tão Engraçado Na minha boca E daí Eu ensaiava Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu ensaiava Para não ficar Muito estranho No culto Porque não Porque não era Algo Que eu estava Habituado Irmãos Mas eu quero dizer A você Quando eu entrei Naquele templo Novo convertido Recém tinha aceitado Jesus como meu Salvador Tinha uma série De pessoas ali Que já haviam Começado Há bastante Tempo Que tem Experiências Muito maiores Do que as minhas Mas eu quero dizer A você Pensa Num caboclo Despreocupado Que entrou Na presença Do Senhor Como quem diz Assim Tudo que acontecer Para mim aqui É lucro Tudo que acontecer Aqui dentro É lucro Se alguém me ofender Não tem problema É lucro Eu já apanhei Na cara lá fora Eu tenho algumas Marcas lá do mundo Se alguém disser Que eu não sou Tudo aquilo Está bom demais Porque lá fora Eu fui humilhado Um monte de vezes Então pensa Porque meus queridos Às vezes Nós temos que estar Preparados Para trabalhar Para lutar Para fazer Alguma coisa Para Deus Porque tenho certeza Absoluta Dita Por minha própria Experiência Que o Senhor Não vai perder Em abençoar Ninguém consegue Abençoar Mais Do que o Senhor Nosso Deus Quando ele se dispõe A abençoar Meu irmão Aleluia Meus queridos E é interessante Que ele saiu De madrugada Buscando os primeiros Trabalhadores Mas Pelo que se percebe Aqui Estes homens Eles abriram Exigência Porque o nosso problema É desconfiança Nós somos desconfiados Da justiça De Deus Nós somos desconfiados Da grandeza De Deus Do poder De Deus Da capacidade De Deus Nós somos desconfiados Às vezes Ficamos Preocupados Demais Olhando Olhando ao nosso Redor E às vezes Deixamos de olhar Para nós mesmos Pensando O que eu posso Fazer Para ser melhor O que eu posso Fazer Para agradar Mais aquele Que me Chamou Porque talvez Esses que foram Chamados Não era só um Mas Uma geração Que foi Chamada Nessa primeira Chamada Diz a Bíblia Que tendo Ajustado Com os Trabalhadores A um Denário Por dia Mandou-os Para vinha Parece aqui Que foi o Senhor Que acertou Com eles Mas no final Do texto Nós vamos ver Que foram eles Que acertaram Com o Senhor Quanto eles Desejavam Irmão Se tem uma Coisa Que você Não pode Fazer Quando você Vai se Apresentar A Deus É se Apresentar Cheio De Imposições Ou cheio De Pensamentos Que você Quer que aconteça Desta maneira Desta maneira Ou daquela maneira Eu quero dizer A você Deus sabe Como faz E quando nós Entregamos Nas mãos Dele Ele falar Da maneira Melhor E tudo Que ele faz Fará bem Para a sua Vida Para a sua Família E para a sua Casa Por isso Que essa Entrega Era necessária Confiança Irmãos E diz a Bíblia Que eles foram Tendo saído Outra vez Perto Das três horas Ou três horas Depois Ele chamou Mais alguns E lhe fez Uma pergunta Você quer ir trabalhar Na vinha? Quero Então vai Então vai E eu pagarei O que for Justo Quantos Confiam Na justiça De Deus Aleluia Eu quero dizer A você Que a justiça De Deus Sobre a sua Vida E sobre a Minha vida Não é baseada Na justiça De julgamento Mas é baseada Na justiça Da misericórdia Porque a Bíblia Diz que a misericórdia De Deus Ela triunfa No juízo Ai de nós De qualquer um Que está aqui Nessa noite Se Deus nos tratasse Segundo o seu Reto juízo Mas eu quero dizer A você Que quando ele fala Vou pagar o que é justo Existe alguém Que te justifica Ao ponto De fazer você Capaz De receber Alguma coisa Diante de Deus E foi a ele Que eu me entreguei E foi a ele Que você se entregou E é por essa razão Que você pode Se apresentar Diante dele Porque a justiça dele Se encontra Com a justiça de Cristo Que se revela Através de você Através de mim Através de nós Meus irmãos Acertar com Deus Tem uma coisa Deus jamais Ele vai voltar Para trás Naquilo que ele Acerta Mas quando eu digo Senhor Tu sabes Tu sabes Senhor Quando nós Entregamos a ele Para deixar Com que ele Governe Com que ele Domine Com que ele Dirija Com que ele Faça Tudo se torna Diferente Meus queridos Ele saiu Novamente Na hora Sexta Ou seja Ele saiu De madrugada Depois saiu As nove horas Da manhã Depois saiu A hora Sexta Que é Meio dia E depois Ele saiu A um décima Hora Que é Cinco horas Da tarde Cinco horas Da tarde Meus amados Ele saiu Três vezes Durante o dia Para buscar Pessoas Para estarem Na sua vinha Trabalhando Na sua vinha Cada momento Irmão Desse É uma circunstância Três horas Depois Talvez Aqueles Trabalhadores Que estavam ali Estavam já pensando Que ninguém Mais iria Contratá-los Os da sexta Hora Muito menos Mas Isto se chama Oportunidade Meu irmão Oportunidade O céu O reino De Deus É um lugar De oportunidade Aleluia Por que Que é um lugar De oportunidades Porque imagine Só Se fosse Como algumas Pessoas Dizem Você terá Um cavalo Encilhado Passando uma vez Só na sua frente Nunca mais Não Eu não acredito Que Deus Age desta maneira Eu acredito Em um Deus Que te deu Oportunidade Hoje Mas a misericórdia Dele Ele se abre E novamente Amanhã Porque eu já vi Tantas pessoas Serem levantadas Tantas vezes Por Deus Que talvez Até o pai E a mãe Perde a esperança Dele Mas o céu Ainda está de olho Dizendo Tem a terceira Hora Mas tem a sexta Hora Eu estou novamente Passando Pelo mesmo Pelo mesmo Lugar Quem sabe Quem saiu Na terceira Hora E foi Talvez chegou Notícia Por ali Ficou por ali A notícia E alguém Disse Rapaz Se tu tivesse Chegado Um pouquinho Antes Você teria Tido oportunidade E olha Quando a palavra Para nós Vem assim Meio que Desfazendo Sonho Porque tem pessoas Que são campeões Em desmanchar Sonho Em desfazer Esperança Em desfazer Com propósitos Porque se você Vai a um lugar Onde normalmente Se busca alguém Para um trabalho Para alguma coisa Você foi com esperança Dentro de você Porque se não tivesse esperança Ficaria em casa Não iria lá para a rua Onde é o lugar de encontro Eu quero dizer a você Se você encontrou pela frente Algum ladrão de esperança Em nome de Jesus O Senhor Vai passar novamente A oportunidade Está aqui A vitória Está colocada Diante dos seus olhos E se você Perdeu As primeiras vezes O Senhor Está se levantando Hoje Para te dizer Eu sou um Deus De oportunidades E eu estou abrindo Oportunidade Novamente Para a sua vida Quantos Crê nesse Deus Que dá oportunidades Aleluia Aleluia Às vezes Nós somos Difíceis De dar oportunidades Às vezes Nós somos Difíceis De passar Pelo mesmo Lugar E dar A mesma Chance Novamente Alguém Mas eu glorifico A Deus Porque o reino De Deus É um lugar De oportunidades Eu imagino Que o trabalhador Da sexta hora Que era Meio dia Ele já estava Meio sem esperança Mas imagine O camarada Que chegou Às cinco horas Da tarde Meu irmão Ele disse Você está aqui O dia todo Estou por aqui Mas ninguém Me chamou Ninguém me chamou Imagine como estava A cabeça Desse indivíduo Como estava O coração Desse indivíduo Talvez Aqueles Homens Que foram Chamados Na terceira Hora E na sexta Hora Deveriam Ter feito Algum Acerto Antes E dito Olha Nós vamos Mas como agora Já é meio dia Dá para se pagar Um pouco mais Não Eles aceitaram A proposta Dizendo Venha E eu farei Por você O que é Justo Eu farei Por você O que é Justo Eu quero Profetizar Sobre a vida De pessoas Que estão Aqui nessa Noite Deus fará Mais do que Você pensa A justiça De Deus É superior Ao que você Merece A justiça De Deus Irmãos A bondade De Deus A misericórdia De Deus Elas andam Juntas É por essa Razão Que você vê A pessoa Se levantar Do mão Futuro E de repente Está profetizando Para você Pessoas Que ontem Não tinha nome Não tinha nada Mas de repente Deus pega ele Enche da sua graça E diz Eu resolvi Se usar Meu filho E deu Aleluia Glórias Ao nome Do Senhor Meus irmãos Nas experiências Da vida cristã Nós vemos Tantas coisas Às vezes Nós vemos Tantas pessoas Que querem Exercer Da sua parte Aquele pensamento De olhar Para o lado De olhar Para o outro Eu imagino Quando os trabalhadores Da terceira hora Chegaram e começaram A trabalhar Sempre tem aquele Que dá uma conversadinha Com quem está do lado E diz Rapaz Chegou agora Que pena Que você vai ganhar Menos Ei Faça Como quem Começou de madrugada Não ligue Não ligue Para quem está Do seu lado Não ligue Para quem Está na sua Frente Não se importe Quem está Atrás de você Que está Dizendo Que você Não vai Conquistar Que não Vai chegar Eu quero dizer A você O olhar De Deus É diferente Do olhar Humano A forma Como Deus Nos contempla É diferente Do que os homens Nos contemplam E esses homens Imagine quem Chegou na sexta hora Meio dia O cara chegar Meio dia Para trabalhar Meu irmão O cara olhou Para o lado Rapaz O que você Vem fazer Aqui Meio dia O que é isso Meus queridos Muitas vezes Nós não conseguimos Enxergar Pela ótica De Deus Nós estamos Mais preocupados Com o que vai Acontecer Com a vida Dos outros Porque com a Nossa própria Vida As vezes Nós estamos Tão preocupados O que Deus Vai exercer Sobre a vida Dos outros Que esquecemos Do que Deus Vai fazer Conosco Com a nossa Própria vida Mas já está A hora Já chegou A hora De deixar De olhar Para o canteiro Do lado Olhar Para o seu Próprio Canteiro E dizer Senhor Eu vou fazer Aquilo que é Para eu fazer E eu vou Glorificar O teu nome Na missão Que o Senhor Me chamou Oh bendito Seja o nome De Jesus Meus amados O tempo E a oportunidade São tremendos Porque as vezes A gente olha Para a frente Imagina Eu não preciso Me apressar Porque eu tenho Muita coisa Pela frente Como o tempo Não nos pertence Então nós temos Que aproveitar Cada oportunidade Que nos é dada É agora Porque eu Encaro Esse culto Das primícias Um culto Importante Porque que Israel Irmãos Ia lá na colheita Colhia os primeiros Frutos E levava Para a presença De Deus Porque que eles Faziam isto Porque esses Primeiros frutos Revelavam Que eles Eram pessoas Que confiavam Tanto no Senhor Que eles Colhiam os primeiros Frutos E os temporãos Que davam antes E diziam Mesmo que não Dê nada Depois A parte Que é do Senhor Eu vou entregar São as primícias Pertencem a Deus Mas Deus Nunca deixou Israel Fora da sua Benção A não ser Quando eles Pecaram Até hoje Israel é um País abençoado Lá no meio Do deserto Eles estão Exportando água Água Da onde Se lá não tem Água Lá do mar Dessalinizada Estão Exportando água Para as outras Nações Vizinhas Por que razão Irmãos Porque eles Sempre lembraram Que as primeiras Coisas Pertencem ao Senhor E eu vou dizer A você Nessa noite Que está ouvindo Esta palavra Se você Não importa A hora que você Começou Ou quando Você começou Confie na justiça Deste Deus Confie na misericórdia Deste Deus Porque Ele é poderoso Para fazer Muito mais Além do que você Pediu ou pensou Mas olha só Como as coisas São interessantes Irmãos Como Deus Trabalha Nós fomos a um almoço Ali No bairro Do Vieira E a irmã Irmã Ivone Estava cozinhando Lá Era cozinheira E daí Nós chegamos E os soberanos Gostam Às vezes De agradar A gente O pastor Fizeram uma mesa Lá Bem bonita Assim Com Uns talheres Uma coisa bacana Assim Quando eu cheguei Não me deu vontade De sentar Naquela mesa Não me deu vontade Eu olhei para a mesa Estava bonita Eu disse Parabéns Que bonito Você fez Mas fiquei de pé Fiquei de pé Por ali Fui lá Tinha uma bandeja Com carne Eu peguei a bandeja Comecei a servir Servi um irmão Servi outro E fui servindo Eu não sabia Que a irmã Ivone Estava prestando atenção Em mim Ela disse assim Fizeram essa mesa Especial Com todos esses talheres Diferentes Ninguém está com Esses pratos Nem com esses garfos Vamos ver Para quem é Que eles prepararam Essa mesa aqui Vou conhecer Esse pastor hoje Irmãos Não tinha problema Ninho de eu sentar ali Mas naquele dia Eu não sentei E aquela mulher Saiu dali Dizendo Eu vou na igreja Do pastor Porque Eu achei Que ele ia chegar ali Sentar Esperar todo mundo Servir Mas ele foi Pegou a bandeja Foi servir E ela estava Prestando atenção Em mim Eu quero dizer A você irmão Capine o seu canteiro Alguém está Prestando atenção Em você Faça o que Deus Determinou Para a sua vida Alguém está Prestando atenção Em você Alguém está Aprendendo alguma Coisa com você Que coisa boa E eu quero dizer A você Às vezes tem famílias Que estão a tempo Na igreja E às vezes Não conseguem Conquistar uma vitória Tão grande Quanto essa família Conquistou Mas eu vou dizer A você Que o Senhor Nosso Deus Ele não conta O meu tempo Que eu estou Na igreja Ele não quer saber Quanto tempo Eu estou aqui Ele quer saber Que eu chegue Diante dele Me apresente Sem intenção E deixe a minha vida Nas mãos dele Porque ele é poderoso Para cuidar E eu quero profetizar Sobre vidas Que aqui estão Ele quer assumir A dianteira Esse ano Da tua casa Da tua família Coloca na mão dele Faça a tua parte Deixa Deus cuidar De tudo Para encerrar Aleluia Glória a Deus Meus queridos O tempo É oportunidade O que será Que você está Acertando com Deus Será que você Está fazendo Algum acerto Particular Alguma coisa Que você Está acertando Porque você Acha que Deus Deveria Fazer Para você Ou será Que você Está descansando Como esses Demais Trabalhadores Dizendo Senhor Tu sabe Tudo E todas As coisas Estão Nas tuas mãos E por isso Eu tenho disposição Para ir Aonde o Senhor Disse Onde é que é Para eu ir Eu vou E eu vou Deixar Que o Senhor Cuide Do final Das coisas Quando chega No final Do dia Irmãos Quando chega No final Do dia Diz a Bíblia Que ele chamou O seu administrador E disse Chame todos Os trabalhadores E pague A cada um Deles Conforme o seu Trabalho E todos Foram chamados E todos Vieram A sua presença E diz a Bíblia Assim Comece A acertar Dos Últimos Para os Primeiros Chame Primeiro Aqueles Que foram Chamados Não desse Uma hora E depois Você vai Descendo Até chegar Nos primeiros Mas por que Pastor Que ele fez Desta maneira Porque as vezes Irmãos Deus permite Quem não merece Receber Na frente De quem acha Que ele não merecia Eu quero profetizar Sobre a sua vida Aqui nesta noite Que o Senhor Deus Vai entregar Nas suas mãos Aquilo que alguém Achou Que você Não merecia Aquilo que Alguém Achou Que você Não deveria De receber Aquilo que Deus Não deveria De fazer Por você Eu quero Profetizar Sobre a sua Vida Que Deus Fará E na frente Das pessoas Que acharam Que Deus Não deveria Fazer Porque aqui Não estou Falando de Merecimento Mas estou Falando de Misericórdia A misericórdia De Deus É capaz De fazer Por você Além daquilo Que você Achou Que merecia Se você Acha Que Deus É capaz De fazer Isso Prepara O teu coração Porque Deus Está chegando Em momentos De acertar As contas E de abençoar A tua vida No seu tempo Determinado Meus amados E é interessante Que neste acerto Quando ele Chama Os últimos Primeiro Em primeiro Lugar Ele chama Os últimos E ele Paga Os trabalhadores Dão décima hora Ele paga Com o mesmo Valor Um denário Diz a Bíblia Assim Dizendo Estes últimos Trabalhamos Trabalharam Apenas Uma hora Contudo Os igualaste A nós Suportamos A fadiga E o calor Do dia Mas O proprietário Respondendo Disse A um deles Amigo Não te faço Eu injustiça Não combinaste Comigo Um denário Quantos querem Desistir Do que combinaram E dizer Senhor Eu quero abrir mão Eu quero abrir mão Do que eu combinei Porque eu tenho certeza Que tu tens Muito mais Para dar Para mim Do que eu estou pensando Aleluia Deus é capaz De fazer Muito mais Por você Do que você Está pensando Do que você Está imaginando Aleluia O Senhor Está vendo A tua necessidade A tua carência Aquilo que você Precisa E este Deus Age De uma forma Tão tremenda Ele é poderoso Irmãos Para agir Na nossa vida Mas o pior De tudo É quando nós Ficamos sempre Olhando Para Deus Achando Que nós Merecíamos Mais Merecíamos Mais Quem já Deu presente Para quem Nunca está Contente Alguém já Deu? Já? Aquele presentinho Que você Eu tenho Algumas pessoas Que eu tenho medo De dar presente Eu tenho medo De dar Porque a pessoa Não consegue Esconder Tem gente Que não Consegue Esconder Ele recebe Presente Faz assim Que bonito Legal Eu gosto De ver Minha neta Ganhar presente Qualquer coisa Você dá Para ela Ela puxa O fôlego Lá do fundo Meu Que coisa Mais linda Eu já sei Que ela Sempre Vai ganhar Muito Presente Porque Ela tem Facilidade De se alegrar Com aquilo Que dão Para ela Amém Você tem Facilidade De se alegrar Com o que Deus faz Para você Tem gratidão Pelo que Deus te dá Ou você Se decepciona Rápido Com o que Deus te dá Ou você Começa A olhar Para o que Deus te deu E dentro De pouco Tempo Você já Está achando Que merecia Mais Te agarre Ao que Deus te Deu Lustre Brilhe Cuide Zele E diga Senhor Se tu me deu É porque O senhor Achou Que era Minha medida Era aquilo Que eu Precisava Era aquilo Que eu Merecia Glorifique A Deus Por aquilo Que ele Tem feito Na sua Vida Tem hora Que é difícil Claro Que é Claro Que é Não é fácil Irmãos Porque existem Algumas coisas Que vão se Adaptar Vão se Adaptar A você Mas saiba Ser grato Por aquilo Que Deus Entrega Em suas Mãos Porque Infelizmente Tem pessoas Que recebem O que é Seu Mas está Sempre de olho No que o Outro Recebeu Está sempre De olho Na vida Do outro Escute Foi o que Deus disse Eu não acertei Contigo Rapaz E não estou Te dando O que nós Acertamos Te entristece Saber que o Outro Ganhou o mesmo Que você Você sabia Que foi feita Uma pesquisa Nos Estados Unidos E a pesquisa Foi a seguinte Se você ganhasse Cinco mil reais E você fosse Promovido Para dez mil reais Só que O teu colega Seria promovido A quinze Você é dez E ele a quinze Você aceitaria Essa promoção Não se assuste Setenta e cinco Por cento Deixariam A promoção E não Aceitariam Para não Ver o outro Crescer Você sabe O que é isso Irmão Setenta e cinco Por cento Diria assim Eu não quero Eu perco A minha bênção Para não ver O outro Abençoado Meu irmão Fique feliz Se o outro Trabalhou só uma hora E Deus quis dar Para ele Tanto quanto Deu a você Fique feliz Se ele se converteu Ontem Já está batizado Com o Espírito Santo Já está pregando E você ainda não Fique feliz Se ele já viu O reino dos céus Aberto Diante dele E você ainda não Teve essa experiência Diga glória a Deus Porque alguém Começou faz uma hora E Deus já abriu o céu Sobre ele E eu vou me alegrar Com ele Aleluia Meus queridos Nós precisamos Vencer esse tipo De sentimento Que as vezes Quero invadir O nosso coração De achar que O do outro É melhor Não O seu É melhor Porque foi Deus Que te deu A minha esposa Lembra da minha alegria Quando eu ganhei O meu cavalo Fui apresentar Para o irmão O meu cavalo De pastor Me perdoa Mas eles te passaram A perna Esse cavalo Tem uma ferida Em cima do rim E ele tem uma curva Nas costas E esse cavalo Não presta Eu disse Pois é Mas eu estou tão feliz Com ele irmão Não, tudo bem O senhor está feliz Eu andei muito Com aquele cavalo Eu acho que Deus Tem facilidade Para trabalhar comigo Aí eu ganhei Um corcel Eu comprei Um corcel 76 Que parecia O corcel Do Fred Friston Porque eu O assoalho dele Eles botaram Uma Sabe aqueles Latoeiro miserável Colocou um assoalho Postiço E botou massa Por cima Na primeira viagem Nós fizemos Minha esposa De certa Meia alegria Começou a bater Que solta o sapato Daqui a pouco Furou o trem Eu fui olhar A papelão Meu irmão A poeira Aquela tadinha Sobrancelha Daí ficava amarelinha Assim quando nós viajávamos Mas pensa na minha Alegria De dirigir Aquele corcel Depois eu comprei O primeiro 75 Depois o 76 Depois o Opala 77 O Opala Era endemoniado A marcha dele Tinha sido adaptada Era em cima Adaptado pra baixo Era eu vestir um terno Ele se endemoniava Meu irmão Quando eu ia passar a marcha Ele era só todo de terno Pra ir pro culto Quando eu ia passar a marcha Ele travava Eu tinha que entrar Debaixo do carro Me sujava todo Pra dar umas pancadas Embaixo Pra ele voltar a funcionar Mas eu sempre alegre Dirigindo aqueles carros Feliz Simão Aleluia Seja grato Com o que Deus faz com você Que ele vai ter prazer De te dar Vai ter prazer De te dar Não olha pro lado Não olha pra tua irmã Não olha pro teu irmão Não olha pra casa do vizinho Olha só pra tua vida E diga Senhor O que tu me dá É pra mim Eu quero tomar posse Me alegrar Naquilo que tu me concede E não importa O que o Senhor faz Na casa do meu vizinho Eu vou me alegrar Aleluia Deus é tremendo Irmãos Deus é tremendo E eu quero dizer a você O Senhor disse Aquele homem Da seguinte forma Porventura Não me alisto Fazer o que quero Do que é meu Ou São maus Aos teus olhos Porque eu sou bom Ele disse assim Pega o que é teu E vai embora Pega o que é teu Eu nunca quero pegar O que é meu Eu sempre quero ficar Com algo a ver Nas mãos do Senhor Eu sempre quero Irmãos Eu nunca vou pegar Tudo que é meu Sabe por quê? Porque quem não acerta Preço Nunca pega tudo Quem acerta Pega e acabou a conversa Mas quem não acerta Deus sempre vai olhar Para você E dizer Como você não acertou Rapaz Eu sempre estou devendo Porque nós não acertamos nada Se você não acertar Esse ano Eu quero profetizar Sobre a sua vida Esse ano vai terminar Com abundância Na tua casa Na tua família No teu casamento Porque Deus tem prazer De te abençoar Eu quero que você fique de pé Porque eu quero orar Aleluia Queridos Aleluia Deixa eu falar Deixa eu falar pra você O Senhor não está olhando No relógio Pra contar Quanto tempo Faz Ele só está olhando Pra tua Pra tua confiança Nele Vai Vai eu vou acertar Contigo 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 que for justo Bastou uma palavra E ele confiou Basta uma palavra Confie no Senhor Nós queremos abrir Esta noite Dos doze dias Dizendo o seguinte Este ano Será um ano De confiança Confie mais no Senhor Alegre-te mais Pelas pequenas coisas Que ele faz Na tua vida Porque não é por acaso Que a Bíblia diz Bendiz a minha alma O Senhor E tudo que é em mim Bendiga o seu santo nome Bendiz a minha alma O Senhor E não te esqueça Porque o nosso problema É esquecimento Nem sempre é maldade Nem sempre é maldade Às vezes é esquecimento Não te esqueça De nenhum dos seus benefícios Por que Deus falou Para não esquecer Por que Davi canta Este louvor Não te esqueça De nenhum dos seus benefícios Porque Deus tem prazer Em que você seja grato Por tudo que Ele te faz Aleluia Eu quero orar Nesta noite Aí onde você está Ou se tiver alguém Nesta noite Que veio a esta reunião Pastor Eu quero me entregar Aqui nesta noite Ao Senhor Dizendo Eu quero confiar em Ti Jesus Até aqui Eu estou Eu não tenho tido Uma vida de plena confiança Mas eu quero confiar No Senhor Eu quero entregar Minha casa Meu futuro Meus pensamentos Tudo pra Ti E quero confiar Que o Senhor Tem o melhor pra mim Eu quero orar Nesta noite Levante as suas mãos Pro céu Neste momento Eu queria orar Por você Nesta noite Que está pedindo Algo que você Acha muito difícil De acontecer Pra esse ano De 2019 Eu quero fazer Uma oração especial Com a igreja Aqui nessa noite Aleluia Sai do seu lugar E vem aqui a frente Eu quero orar Por você agora Em nome de Jesus Sai Algo que você Disse Pra você Mesmo Eu sei Senhor Que eu não Mereço Isso E eu sei Que é difícil Demais De acontecer Aleluia Aleluia Oh glória Deus Sabe irmãos A coisa melhor Que existe Se chama Surpresa Surpresa Aqueles trabalhadores Dão décima hora Que foram cinco horas Da tarde Eu creio Quando eles foram Chamados Lá dentro do coração Pastor Manassé Estava aquele sentimento Eu vou fazer as contas Se é Um denário Dá Em dez horas De trabalho Dez centavos De denário Cada hora Então eu tenho Dez centavos Ei Faça as contas Aí na tua cabeça Só que eu quero te dar Uma notícia Nessa noite Deus vai Surpreender Pessoas Aqui A tua conta Não vai fechar Com o que Deus Vai fazer Aleluia Oh glória Deus Alabaxura Abacandaraia Irmãos A minha conta Nunca fecha Nunca fecha Com o que Deus Fez comigo Nunca fecha Com aquilo Que o Senhor Tem operado Na minha vida Na minha casa Não vai fechar Na tua casa A tua conta A tua calculadora Não vai fechar Com aquilo Que Deus Vai fazer Com você Começa Nessa noite Aleluia Aleluia Levante as suas mãos Pra cá Toda a igreja Abra as suas mãos Eu quero ministrar Sobre a sua vida Nessa noite Oh rabacalabaxandaraia Aleluia Aleluia Surpresa de Deus Surpresa de Deus É muito ruim Quando a gente Espera mais E vem menos Mas é muito bom Quando a gente Faz os cálculos Era pra ser menos E vem mais E vem mais Pra tua vida Eu profetizo Que virá mais Do que você Está esperando Oh Espírito Santo Eu ministro Sobre a vida Destes homens E destas mulheres Que a questão Que o Senhor Tem mais Que o Senhor Tem mais Do que eles Esperam Que o Senhor Tem mais Pra entregar Do que eles Esperam Em nome De Jesus Que o Senhor Tem mais Pra entregar O Senhor Tem mais Pra entregar Do que os Teus filhos Estão esperando Eu ministro Sobre eles Vai desfazendo Senhor A enfermidade Que o teu Filho Sabe Que é impossível Ser curada Mas o Senhor É poderoso Para nessa noite Operar Em nome De Jesus Senhor Entrega mais A este homem Do que ele Espera Entrega mais A esta Serva Do Senhor Do que ela Espera Entrega mais A esta família Do que eles Estavam calculando Em nome De Jesus Em nome De Jesus Eu ministro Sobre a sua vida Em nome De Jesus Em nome De Jesus De Jesus De Jesus Eu Eu De Jesus De Jesus Legenda Adriana Zanotto